Joana, Joana, meu bem, você não pode nos deixar nessa ansiedade. Nossas vidas estão em suas mãos. Dóris, agora estão nas mãos do Fausto também. Ele é meu novo sócio. Eu simplesmente não acredito, Joana, que você deu a minha parte a este alienígena que caiu de paraquedas aqui na Malhação. Dóris, se seu único interesse era a sociedade, olha, eu acho que ainda está em tempo de você aceitar a proposta do Spa Coqueiro Verde, hein? Não, 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 meu bem, imagine, imagine, claro que vão ficar aqui, minha flor. Imagine se eu vou deixar você aqui a sós com este usurpador de academias, não é? Ótimo, Dóris, mas agora eu preciso ir para casa que eu estou com a cabeça estourando. Não é bom que você me faça um favor? Você avisa o advogado que eu assino a alteração contratual um outro dia, tá? Claro, claro, não se preocupe. Obrigada, tchau, gente. Vá, vá em paz. Pois de agora em diante eu não darei um segundo sequer. De trégua, aquele fausto. Meu relógio! Quem foi que roubou o meu relógio? Ah, sei lá, meu irmão, acabei de chegar. Eu não... Mas alguém roubou o meu relógio, a puta estava na ducha. Gente, peraí, eu não estou ficando louco. Eu vou deixar aqui dentro do meu aparelho e não está mais. Tem certeza que você trouxe o relógio para a academia? Ora, claro que eu tenho! Está me tirando de louco? Eu só tiro o meu relógio quando eu vou tomar banho. Escuta aqui. Alguém roubou o meu relógio de estimação e eu quero saber quem é que foi esse desgraçado! Bom, só pode ter sido um mau cotó. O que a máfia não perdoa em hipótese alguma? Traição. Pois é. É exatamente isso que nós vamos fazer. Providenciar um flagrante de traição. Tá, dá para você explicar isso aí melhor. Presta atenção. A gente tira umas fotos comprometedoras do Tony com outra mulher. Daí você, toda chorosa, pega essas fotos, leva para a sua família, para a família dele e diz que você não quer mais ficar com o Crápula que te trai antes do casamento. Grande ideia, Pan. Isso sim daria certo. Mas como? Aquele idiota do Tony nunca me traiu. Tudo bem, meu cotó? Tudo mal. É, tudo mal, mas estava dançando aqui, né? Dançando aqui. O cotó que está morrendo de febre. Que febre coisa nenhuma, deixa de palhaçada, rapaz. Ô, 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 ô. O Galchão, uma febre inteira... O corpo está gelado por fora, mas por dentro está pegando fogo, Galchão. Ah, é? Ah, eu acho que posso dar um jeito nisso. Ô, é melhor chamar o médico, entendeu? Que vai ter de ser uma doença infregta contagiosa, eu vou ter que ficar de quarentena aqui no teu quarto. Não, acho que não precisa, não. Não precisa chamar o médico ou ficar de quarentena aqui no teu quarto? Uma das duas. Eu sei um tratamento na base de choque que tu vai ficar novinha em folha. Choque? É, maneiro de dizer. É um tratamento que eu aprendi lá nos Pampas, sabe? Que dá pra bicho, mas dá pra gente também. Mas o mocotózinho tem medo, né? Tem um monte de gosto amargo. Vou fechar o olho, então. Não, fica tranquilo. Não é amargo, não. Ah, ok. Só é um pouquinho gelado. Bom. Eu já ouvi isso, que eu já ouviu. Mas eu já ouviu. É aquele que o mocotózinho fez na piramonia. Chega de mentira, mocotó. Como é que tu teve a cara de pau de fingir que tava doente? E ele botou em risco o meu emprego? Dessa vez, tô longe demais. Eu quero que tu suma daqui agora. Eu quero que tu suma daqui agora. Tony, amanhã, quando Joana voltar, com toda a certeza... Amanhã. Amanhã é tarde demais. Nunca é tarde demais para as sábias decisões de Joana Ferraz. Gente, vocês não estão entendendo. O ladrão pode estar saindo agora, nesse momento, com o meu relógio malucado no bolso. Olha aqui. Eu exijo que vocês proíbam a entrada e saída de qualquer aluno e funcionário dessa academia. E que todos sejam devidamente revissados. Isso não é possível. Seria muito constrangedor. Esse relógio é o modelo único e exclusivo que meu pai trouxe quando teve no Japão. Eu não vou conseguir comprar outro. Ele não é comercializado. E tem outra, né? É de direito meu. Eu quero o relógio de volta, sim. Amanhã, meu rapaz, não é? Vamos investigar e amanhã você terá o seu relógio de volta, hein? Eu acho bom. Aliás, eu acho ótimo, Doris. Porque senão, eu vou chamar a polícia. Tá? É só um toque. Tchau. Tchau.